E conheço todo o caminho por lá. 11. Tobit lhe perguntou, Meu irmão, de que família e tribo você é? Conte para mim. O anjo respondeu, Para que você quer saber sobre minha família e tribo? Tobit insistiu, Gostaria de saber de quem você é filho e qual é o seu nome. Rafael respondeu, Sou Azarias, filho do grande Ananias, um compatriota seu. Tobit disse, Filha, não me leve a mal. Acontece que você é parente meu e vem de uma família honesta e honrada. Conheço bem Ananias e Natan, os dois filhos do grande Semeias. Eles costumavam ir comigo a Jerusalém para juntos adorarmos a Deus. Eles nunca se desviaram do caminho certo. Seus parentes são homens de bem. Seja bem-vindo, porque você vem de uma raiz muito boa. E acrescentou, Vou lhe pagar uma dragma por dia, além do necessário para você e meu filho. Acompanhe o meu filho, que depois eu ainda posso aumentar o pagamento. O rapaz respondeu, Vou com ele, não tenha medo. Iremos e voltaremos são e salvo. O caminho é seguro. Tobite disse, Deus lhe pague. Tobite disse, Deus lhe pague. Meu irmão. Então Tobite chamou o filho e recomendou, Filho, prepare o necessário para a viagem e parta com o seu parente. Que o Deus do céu proteja vocês e traga são e salvo. Que seu anjo os acompanhe. Que seu anjo os acompanhe. Com sua proteção, meu filho. Tobias beijou seu pai e sua mãe e partiu para a viagem, enquanto Tobite lhe dizia, Boa viagem. Sua mãe começou a chorar e disse a Tobite, Por que você mandou o meu filho? Ele era o nosso apoio e sempre estava perto de nós. O dinheiro não vale nada em comparação com o nosso filho. O que Deus nos dava era o bastante. Tobite disse, Não se preocupe. Nosso filho partiu e voltará são e salvo. Você verá com seus próprios olhos. Quando ele voltar, são e salvo. Não se preocupe. Nem se atormente, minha irmã. Um anjo bom o acompanhará. Lhe dará uma viagem tranquila e o trará são e salvo. Neste momento, ele estava falando, mas nem sabia que Rafael era um anjo. Então, ela parou de chorar. Tobias partiu com o anjo e o cachorro os acompanhou. Caminharam até o anoitecer e acompanharam junto ao rio Tigre. Tobias foi lavar os pés no rio. Tobias foi lavar os pés no rio quando um grande peixe saltou da água, tentando devorar-lhes o pé. Deveria ser um peixe muito grande, né? Para atacar. Tobias deu um grito, mas o anjo lhe disse, Pegue o peixe! Pegue o peixe! Não o deixe fugir. Tobias conseguiu agarrar o peixe e o tirou para fora da água. O anjo lhe disse, Abra o peixe, tire o fel, o coração e o fígado. E os guarde. Bem, tinha um coração ainda, eu esqueci lá na historinha. Então, tire o fel, o coração e o fígado. E os guarde. Jogue fora as tripas, o fel, o coração e o fígado desse peixe são excelentes remédios. Desse peixe, mas não falo o nome do peixe. Mas sabemos que o peixe é grande. Tobias, então, abriu o peixe e tirou o fel, o coração e o fígado. Depois, assou um pedaço, comeu e salgou o resto. Porque a carne salgada, ela não estraga fácil. E continuaram a viagem até chegar perto da média. Tobias perguntou ao anjo, Azarias, meu irmão, que remédio se pode fazer do fígado, do coração e do fel desse peixe? Respondeu, Rafael, O coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher, atacados por algum demônio ou espírito mau. Ele respondeu, O coração e o fígado servem para serem queimados na presença de homem ou mulher, atacados por algum demônio ou espírito mau. A fumaça espanta o mau e faz o demônio desaparecer para sempre. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Se uma pessoa tem mancha branca nos olhos, basta passar o fel. Se alguém tem mancha branca nos olhos, basta passar o fel. O fel do peixe. Depois, se sopra sobre as manchas e a pessoa fica curada. Olha só, como Deus é tremendo. Já preparou aí o remedinho santo e sagrado para curar. 10. Quando entraram na média e estavam perto de Equibatana, Rafael disse, Irmão Tobias, Ele respondeu, O que foi? O anjo continuou, Hoje devemos passar a noite em casa de Raquel. Ele é parente seu e tem uma filha chamada Sarah. Olha a conexão, olha a conexão, se chegando as orações que tinham sido unidas, olha como tudo já está dando certo. Então vamos lá. Rafael disse, Irmão Tobias, Ele respondeu, O que foi? O anjo continuou, Hoje devemos passar a noite em casa de Raquel. Ele é parente seu e tem uma filha chamada Sarah. Ela é filha única. Você é o parente mais próximo. Tem mais direitos sobre ela do que os outros. Por isso, é justo que seja você o herdeiro dos bens do pai dela. A moça é séria, corajosa e muito bonita. E o pai dela é de boa posição. E continuou, Você tem direito de se casar com ela. Preste atenção, meu irmão. Hoje à noite, vou falar com o pai dela, pedindo que lhe dê a sua filha em casamento. O anjo, ele vai fazer o papel de pai. E ele falou, E continuou, Você tem o direito de casar com ela. Preste atenção, meu irmão. Hoje à noite, vou falar com o pai dela, pedindo-lhe que dê sua filha em casamento. Quando voltarmos de Rajas, faremos o casamento. Eu lhe garanto que Raquel não vai poder negar a filha para você, fazendo-as casar-se com outro. Nesse caso, ele seria réu de morte. Conforme a sentença do livro de Moisés, pois ele sabe que você tem mais direito de se casar com a filha dele, do que qualquer outro homem. Portanto, preste atenção, meu irmão. Vamos falar esta noite sobre a moça e pedir a mão dela. Quando voltarmos de Rajas, nós a receberemos e a levaremos para sua casa. Tobias, porém, respondeu, Azarias, meu irmão. Ouvi dizer que ela já foi dada em casamentos a sete homens e que todos eles morreram no quarto durante a noite de núpcia, quando ia se unir com ela. Ouvi dizer que foi um demônio que matou todos eles. Eu tenho medo. O demônio não faz nada para a moça, porém mata qualquer um que se aproxime dela. Sou filho único. Tenho medo de morrer e levar meu pai e minha mãe à sepultura. Pelo desgosto de me perderem. Eles não têm outro filho que possa enterrá-los. Então, o anjo falou a Tobias, Você não se lembra de que seu pai lhe disse para você se casar com uma mulher da sua família? Você não lembra que seu pai disse para você se casar com uma mulher de sua família? Pois, preste atenção, meu irmão. Não se preocupe com o demônio e se case com ela. Eu tenho certeza de que esta noite ela vai ser dada a você em casamento. O anjo tinha muita certeza porque vinha da parte de Deus, já estava ali traçado o caminho que Deus já determinou e já permitiu pelas orações que foram juntas ao céu. É isso aí. Quando você for para o quarto no especial, pegue o fígado e o coração daquele peixe e coloque no queimador de incenso. Quando a fumaça começar a subir e o demônio sentir o cheiro, ele fugirá e nunca mais aparecerá perto dela. Antes de se unir a ela, levanta-se, levantem-se os dois e orem, pedindo ao Senhor dos céus que tenha misericórdia e proteja vocês. Olha só. O pedido era para que os dois levantassem e orassem. Não tenha medo. Ela foi destinada a você desde a eternidade. Quer dizer, Deus determinou, está na eternidade, determinou. Ela foi destinada a você desde a eternidade. E você é quem vai salvá-la. Ela irá com você. E eu estou certo de que lhe dará filhos que serão como irmãos. Não se preocupe. Quando Tobias ouviu o que Rafael lhe dizia e soube que a moça era parente sua, da mesma família de seu pai, ficou tão enamorado que seu coração não conseguia separar-se dela. O amor surgiu ali. Deus plantou o coraçãozinho ali neles, bateria. Deus que coloca o amor dentro do coração. Deus que faz a esposa amar seu esposo, o esposo amar sua esposa. Então, orem a Deus. Pede a Deus que Deus possa estar aí colocando amor no coração do seu esposo, da sua esposa, para que os dois possam andar numa mesma direção. Porque, quem sabe, a união de vocês já está determinada desde o céu da eternidade. Então, ore a Deus. Faça o que você está aprendendo. Então, vamos lá. Quando entraram em Equibatana, Tobias disse, Azarias, meu irmão, leve-me logo até a casa do nosso irmão, Raquel. O anjo o levou até a casa de Raquel, que estava sentado junto ao portão. Eles o cumprimentaram primeiro, e Raquel respondeu, Como vão, irmãos? Seja bem-vindo. E o fez entrar na casa. E foi logo dizendo para sua mulher, Edna, Como esse rapaz é parecido com o meu irmão Tobit. Edna lhe perguntou, De onde são vocês, meus irmãos? Eles responderam, Somos da tribo de Naftali, e estamos exilados em Ninive. Ela perguntou, Vocês conhecem nosso irmão Tobit? Ele respondeu, Conhecemos, sim. Ela continuou, Ele está bem? Ele respondeu, Eles responderam, Sim, está vivo e passando bem. E Tobias acrescentou, Tobit é meu pai. Raquel se levantou, deu um beijo em Tobias, e chorou, dizendo, Deus os abençoe, meu filho. Você tem um pai justo e bom, que infelicidade ficar cego, um homem tão justo e bom. E, lançando-se ao pescoço de Tobias, desatou a chorar. A mulher Edna e sua filha Sara também começaram a chorar. Em seguida, Raquel mandou matar um cordeiro do rebanho, e deu-lhe uma calorosa recepção. Depois de se lavarem e se purificarem, sentaram-se à mesa. Tobias disse então a Rafael, Azarias, meu irmão, peço a Raquel que me dê minha irmã Sara em casamento. Raquel ouviu a conversa e disse ao rapaz, Coma, beba e fique à vontade esta noite, pois além de você, meu irmão, não há outro homem que tenha direito de se casar com minha filha Sara. Eu nem tenho o direito de entregá-la a outro, porque você é meu parente mais próximo. Mas vou ser franco com você, meu filho. Já dei minha filha em casamento sete homens, parentes nossos, e todos morreram na noite em que entraram no quarto dela. Mas agora, meu filho, coma e beba. O Senhor cuidará de você. O Senhor cuidará de vocês. Tobias disse, Não vou comer nem beber antes que o Senhor me dê a decisão. Raquel respondeu, Vou fazer o que você pede. A minha filha vai lhe ser dada em casamento, conforme está determinado no livro de Moisés e como Deus mandou fazer. Receba então a minha irmã. Você, vocês, a partir de agora, são marido e mulher. Ela pertence a você de hoje para sempre. Que o Senhor do céu o ajude esta noite e lhe conceda a sua misericórdia e a sua paz. Então Raquel chamou sua filha Sara, que se apresentou. Ele a tomou pela mão e a entregou a Tobias, dizendo, Receba Sara, conforme a lei e a sentença que está escrita no livro de Moisés. Ela é dada a você como esposa. Receba e volte são e salvo para a casa de seu pai. Que o Deus do céu o acompanhe com a sua paz. Então, chamou a mãe da moça e mandou trazer uma folha de papiro. Escreveu o contrato de casamento, segundo o qual concedia a própria filha como esposa de Tobias, conforme a sentença da lei de Moisés. Depois disso, começaram a comer e a beber. Raquel chamou sua esposa Edna e disse, Irmã, prepare o outro quarto e leve para lá a nossa filha. Raquel chamou a sua esposa Edna e disse, Irmã, prepare o outro quarto e leve para lá a nossa filha. Ela foi preparar a cama no quarto e levou a filha para lá. Depois começou a chorar pela filha. Enxugou as lágrimas e disse, Coragem, filha. Que o Senhor do céu transforme sua tristeza em alegria. Coragem, filha. E saiu. Quando terminaram de comer e beber, foram dormir. Acompanharam o rapaz até o quarto. Tobias lembrou-se do que Rafael tinha dito. Pegou o fígado e o coração do peixe que estava na sua sacola e colocou no queimador de incenso. O cheiro do peixe expulsou o demônio que fugiu para a região dos altos Egito. Olha só, foi para a região dos altos Egito. Olha só, do alto Egito. Rafael imediatamente o perseguiu, o pegou e o acorrentou. Olha só que tremendo. Quando eles entram para o quarto, Tobias se lembra do que o Rafael disse para ele fazer. Então, Tobias lembrou-se de que Rafael tinha dito, pegou o fígado e o coração do peixe que estavam na sua sacola e colocou no queimador de incenso. Agora, preste atenção. O cheiro do peixe expulsou o demônio que fugiu para as regiões do alto Egito. Rafael imediatamente o perseguiu e pegou e o acorrentou. O anjo Rafael correu atrás dele, pegou ele e acorrentou ele porque a palavra disse que se ele fizesse a obediência que o demônio não voltaria nunca mais, não voltaria para sempre. Mas olha só, o anjo Rafael teve que correr atrás dele, pegar ele, prender ele para sempre para que ele não volte mais. Você entendeu o mistério? Muitas das vezes há um ritual para ser feito, mas é a fé e é Deus mexendo o pauzinho que faz se cumprir as promessas. Então, o anjo correu atrás, o cheiro do peixe expulsou o demônio que fugiu para as regiões do alto Egito. Rafael imediatamente o perseguiu, o pegou e acorrentou. É só mistério, acho que é por isso que não está na Bíblia, porque é muito confuso para muitos, mas para aquele que busca a sabedoria de Deus, Deus dá um discernimento maravilhoso. Então, o acorrentou. Os outros tinham saído e fechado a porta do quarto. Os outros tinham saído e fechado a porta do quarto. Tobias levantou-se e disse a Sara, levanta-te, minha irmã, vamos orar e suplicar ao Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. E suplicar ao Senhor que nos conceda misericórdia e salvação. Então, oração é a chave da vitória. Então, suplicar a Deus, implorar a Deus, a misericórdia e a salvação dele sobre a nossa vida é essencial e a Bíblia nos ensina isso. Então, ela se levantou, olha a obediência, já começou a obedecer ao esposo. Ela se levantou e os dois começaram a orar, pedindo que Deus o proteja. eles diziam, bendito seja tu, Deus de nossos antepassados e bendito seja o teu nome para todos sempre, que o céu e tuas criaturas todas te bendizem para todos sempre. Tu criastes Adão e como ajuda e apoia, criaste Eva, sua mulher, e dos dois nasceram a raça humana. Tu mesmo disseste, não é bom que o homem fique só, façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Se eu me caso com minha prima, não é para satisfazer minhas paixões, eu me caso com reta intenção, por favor, tem piedade de mim e dela e faze que juntos cheguemos à velhice. E os dois disseram juntos, amém, amém. Depois, dormiram a noite inteira. Deus é tremendo, né? Você viu que no momento em que eles oravam, eles citaram partes da Bíblia, né? Para confirmar. Assim, tem pessoas que falam não leiam a Bíblia, mas como que o discernimento do Espírito vai agir neles como exemplo? Porque aqui, na hora que eles oraram, eles buscaram uma palavra que está lá na Bíblia, que fala, né? É o Senhor que diz que não é bom que nós ficamos só, então vamos fazer alguma imagem ali, né? Uma companheira. Então está na palavra. Então a sabedoria ela age e o discernimento do Espírito em cima do que você já leu, do que você já tem. Deus vai falando com você em cima das palavras que ele já tem. Por isso é importante ler a Bíblia. Muito importante. Aquele que fala que não lê a Bíblia e Deus fala com ele, ensina ele, eu acredito também, acredito. Mas aqueles que sabem ler, leia a Bíblia. Porque os que não sabem, Deus ensina. Mas aqueles que sabem, não deixa que a preguiça toma conta, não. Leia a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus vai agir muito mais. Então ele diz assim, tu criastes Adão e como ajuda e apoio criaste Eva, sua mulher. E dos dois nasceram a raça humana. Tu mesma dissestes. Olha só, ele confirma, tu mesma dissestes. Quando a gente está orando, a gente fala, Senhor, foi o Senhor que disse que tudo que pedimos em nome do Senhor Jesus, Ele nos dará, o Senhor nos dará. Então é a palavra que Jesus nos ensinou a falar com Deus. Então é necessário ler a Bíblia. Aquele que fala que não lê a Bíblia que Deus fala, eu acredito em termos se a pessoa não souber ler. Mas a pessoa que sabe ler e fala isso, eu não acredito, porque a palavra de Deus vem para a gente ler. É a mesma coisa na escola. Você quer aprender o Beabá? Beleza. Você vai aprender, você vai estar lá, A, B, C, D, A, B, C, D. Quando chegar na hora da prova, você esqueceu, Deus me faça lembrar, Deus vai fazer você lembrar, porque você estudou o abecedário. A mesma coisa é a Bíblia. Você leu a Bíblia? No momento certo, na hora certa, Deus vai desenvolver aquelas palavras em você, vai abrir sua boca e você vai falar e você mesmo vai entender e vai falar, nossa, não veio de mim, veio de algo muito esplêndido. Porque é assim que acontece, né? Então, vamos continuar. Então, ele diz, né? Tudo isso, né? Tu criastes Adão e com ajuda e apoio tu criaste Eva, sua mulher e os dois nasceram a raça humana. Tu mesmo disseste, não é bom que o homem fique só, façamos para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Se eu me caso com minha prima, não é para satisfazer minhas paixões? Eu me caso com reta intenção? Por favor, tende piedade de mim e dela e faze que juntos cheguemos à velhice. É muito bom a gente orar dessa forma porque hoje em dia os casamentos não duram até a velhice, né? E eles tiveram discernimento disso. Deus colocou um amor muito grande, uma sabedoria, um entendimento por causa da oração. A oração é a chave de toda a vitória. E os dois disseram juntos amém, amém. Depois dormiram a noite inteira. Hagel, porém, levantou-se e chamou os empregados que tinham em casa e pediram para cavar em uma sepultura. Ele pensava assim, se eu não fizer isso e ele morrer. Nós vamos ser objeto de riso e caçoada. Então, ele falou, então, quando acabaram de cavar a sepultura, Hagel entrou em casa, chamou a mulher e disse, mande uma empregada entrar no quarto deles e ver se Tobias está vivo. Se tiver morrido, vamos sepultá-los imediatamente e sepultá-lo imediatamente para que ninguém fique sabendo. Mandaram a empregada, acenderam um lampião e abriram a porta. A empregada entrou e encontrou os dois deitados juntos e dormindo. Saindo do quarto, ela contou que eles estavam vivos e que nada de mal parecia ter acontecido. Hagel deu graças ao Deus do céu, dizendo, bendito seja tu, ó Deus, com todo louvor mais sincero. Seja bendito para todos sempre. Bendito seja tu, pela alegria que me deste, pois não aconteceu o mal que eu temia. Tu nos trataste segundo a tua grande misericórdia. Bendito seja tu, que tiveste compaixão de dois filhos únicos. Tem piedade deles, Senhor, e conceda-lhe a tua salvação. Faze com que eles cheguem ao fim da vida deles em meio à alegria e à graça. Em seguida, Hagel mandou os empregados taparem a sepultura antes que amanhecesse. Hagel disse à sua mulher para fazer muitos pães. Foi ao curral, escolheu dois bois e quatro carneiros e mandou preparar tudo e começaram os preparativos. Depois chamou Tobias, ele disse, durante quatorze dias, você não sairá daqui, mas ficará em minha casa, comendo e bebendo comigo e alegrando o coração da minha filha, que estava tão abatido. Depois você pegará metade do que é meu e voltará. São e salvo para seu pai. Quando eu e minha mulher morrermos, também a outra metade será de vocês. Coragem, filho. Eu sou seu pai e Edna é sua mãe. De hoje em diante, nós pertencemos a você e a sua esposa. Coragem, filho. Tobias chamou então Rafael e lhe disse, Azarias, meu irmão, leve com você quatro criados e dois camelos. vá até Rajas e procure a casa de Gabael. Entregue-lhe o documento, receba dele o dinheiro e convide a vir até aqui para a festa do casamento. Você sabe que meu pai está contando os dias e se eu atrasar um dia que seja, vou lhe causar muita preocupação e você sabe também que não posso quebrar o compromisso com o Raquel. Então, Rafael partiu para Rajas, acompanhado dos quatro criados e levando os dois camelos. Hospedaram-se na casa de Rabael e Rafael lhe entregou o documento, deu-lhe a notícia de Tobias, filho de Tobias, havia se casado e que o convidava para a festa de casamento. Gabael foi depressa, pegaram as sacolas ainda lacradas e as contou na presença de Rafael. Depois, carregaram tudo sobre os camelos. É, é isso aí. Os dois madrugaram e juntos partiram para a festa do casamento. Ao entrarem na casa de Raquel, encontraram Tobias na mesa. Ele se levantou imediatamente para cumprimentá-los. Então, Gabael o abençoou chorando e dizendo, Bom filho de um homem excelente, justo e bom, que Deus lhe deu a bênção do céu a você e a sua esposa, ao pai e a mãe de sua esposa. Bendito seja Deus, porque vejo em você o retrato vivo de seu primo Tobit. É lindo, né? Enquanto isso, Tobit ficava contando um por um os dias da viagem de Tobias. Quanto era necessário para a ida e quanto para a volta. Quando, porém, terminou esse prazo e o seu filho não chegou, ele ficou pensando, quem sabe ele teve algum contratempo, será que Gabael morreu e não lhe quiseram entregar o dinheiro? E começou a ficar preocupado, porque já deu tempo, né? e ele está preocupado, o pai, Tobit. Ana, sua mulher, dizia, meu filho morreu, não faz mais parte do mundo dos vivos e começou a chorar e a se lamentar por causa do filho. Dizia, que desgraça para mim, filho meu, por que deixei você partir? Você que era a luz dos meus olhos. Tobit, porém, disse, fica calma, não se preocupe, irmã. Ele está bem, talvez tenha tido algum imprevisto. O companheiro dele é de confiança, é um dos nossos irmãos, antigamente podia confiar, né? Não se preocupe, minha irmã, logo ele estará aqui. Ela respondeu, não me fale assim, não queira me enganar, o meu filho morreu mesmo e todos os dias ela saía e ficava olhando a estrada para onde o filho tinha partido. Não acreditava em mais ninguém, somente ao pôr do sol. Ela voltava para casa e passava a noite inteira em claro, chorando e se lamentando. É uma mãe, né? Passados os 14 dias da festa de casamento que Raquel tinha mandado fazer para sua filha, Tobias dirigiu-se a ele dizendo, deixe-me partir. Estou certo de que meu pai e minha mãe já perderam a esperança de me rever. Por favor, pai, deixe-me voltar para casa. Já lhe expliquei em que situação os deixei. Raquel insistiu, fique, meu filho, fique comigo, mandarei uma mensagem, um mensageiro dar notícia a seu pai, Tobite. Mas Tobias respondeu, de maneira nenhuma, por favor, deixe-me voltar imediatamente para a casa de meu pai. Então, Raquel entregou a esposa de Tobias e a metade de todos os seus bens, empregados e empregadas, bois e ovelhas, jumentas e camelos, roupas, dinheiro e utensílios. e os deixou partir em paz. Despedindo-se de Tobias, lhe disse, passe bem, meu filho, vá em paz, que o Senhor do céu conduza você e sua esposa, Sara, pelo bom caminho. Quem sabe, antes de morrer, eu possa ver os filhos de vocês. E disse para a filha Sara, vá para a casa de seu sogro, que a partir de agora eles são seus pais, da mesma forma como nós, que lhe demos a vida. Vá em paz, minha filha, que eu tenha sempre boas notícias de você durante toda a minha vida. Saudando-os, despediu-se deles. Edna disse a Tobias, meu filho Tobias, meu irmão querido, que o Senhor um dia o traga de volta e que antes de morrer eu possa ver os seus filhos e de minha filha Sara diante do Senhor. Eu confio a vocês na minha filha Sara. Não lhe causem tristeza durante todo o dia da sua vida. Vá em paz, filho. A partir de agora eu sou sua mãe e Sara a sua irmã. que bom se pudéssemos viver juntos, juntos e felizes para toda a vida. Em seguida, beijou os dois e o deixou partir. É porque depois que casava era chamada irmã. Pelo que ela falou, agora Sara é sua irmã. Tobias partiu feliz da casa de Raquel contando, cantando e louvando ao Senhor do céu e da terra ao rei de todas as coisas pelo sucesso da viagem. Ao se despedir de Raquel e Edna, Tobias disse que eu seja digno de vocês todos os dias da minha vida. Era sempre bom naquela época ter as bênçãos das pessoas mais velhas. Era muito bom. Por isso que existia tanta maldição de família naquela época porque as bênçãos eram muito importantes mas o inimigo de Deus fazia com que a maldição viesse também. Quando estava perto de Cancerim já de fronte a Ninive Rafael disse Você sabe em que estado deixamos o seu pai? Vamos na frente antes de sua esposa preparar a casa enquanto os outros vão chegando. Então os dois foram juntos na frente. O anjo disse a Tobias Leve com você o fel do peixe e o cachorro ia atrás deles. Ana estava sentada olhando a entrada pela qual o filho tinha partido percebendo antes de toda a chegada dele aqui já entra a parte que o anjo lembra ali sobre o fel do peixe e pede para que ele vá andando na frente. Então os dois foram juntos na frente. O anjo disse a Tobias Leve com você o fel do peixe e o cachorro ia atrás dele. Ana estava sentada olhando a estrada pela qual o filho tinha partido percebendo antes de todos a chegada dele ela disse a Tobias seu filho está chegando com o companheiro dele antes de chegarem a casa do pai Rafael disse a Tobias eu tenho certeza de que os olhos dele vão se abrir pensa bem o anjo disse com certeza eu tenho certeza que os olhos dele vai abrir coloca o fel do peixe lá e faz tudo que eu estou te falando com certeza ele tinha certeza ele era um anjo mandado para isso eu tenho certeza de que os olhos dele vão se abrir coloque o fel do peixe nos olhos dele o remédio vai fazer com que as manchas brancas se encolham e se soltem então seu pai vai recuperar a vista e poderá enxergar Ana correu e lançou-se ao pescoço do filho dizendo vi você de novo meu filho agora posso morrer e começou a chorar Tobite se levantou e tropeçando conseguiu chegar até o portão Tobias foi ao seu encontro levando na mão o fel do peixe soprou nos olhos do seu pai enquanto o abraçava e disse coragem pai aplicou-lhe o remédio nos olhos e segurou um pouco pensa porque ele pede coragem ao pai o fel do peixe deve arder que é mau então o cheiro deveria estar demais já se passaram um tempinho e ele fala coragem pai aplicou-lhe o remédio nos olhos e segurou um pouco depois com as duas mãos tirou uma pele dos cantos dos olhos do pai Tobite então lançou-se ao pescoço do filho chorou e disse estou vendo você meu filho luz dos meus olhos e continuou bendito seja Deus bendito seja o seu nome grandioso bendito seja o seu santo anjo que seu nome glorioso nos proteja porque no momento ele me castigou mas depois se compadeceu e agora estou vendo meu filho Tobias em seguida Tobias desentrou feliz em casa bem dizendo adeus em voz alta depois contou a seu pai que a viagem tinha dado certo estava trazendo dinheiro e tinha casado com Sara a filha de Raguel ela estava chegando à porta de Ninive Tobite saiu então em direção à porta de Ninive para ir ao encontro da Nora estava alegre e dando graças a Deus os Ninivitas ficaram admirados ao vê-lo caminhando com um passo firme sem ninguém que o ajudasse Tobite testemunhava para todos que Deus tinha tido misericórdia para com ele e lhe tinha devolvido a visão aos que se aproximaram de Sara esposa de seu filho Tobite Tobias lhe deu a bênção e disse seja bem-vinda filha bendito seja o seu Deus que trouxe você para nós bendito seja o seu pai e abençoado seja também o meu filho Tobias bendita seja você minha filha seja bem-vinda e esta a esta sua casa seja bem-vinda a esta sua casa e fique alegre e esteja à vontade então minha filha esteja à vontade a gente tem que estar à vontade onde a gente está nesse dia principalmente ela que casou ela tem que sentir à vontade que ali vai ser a casa dela nesse dia todos os judeus que viviam em Nini fizeram uma grande festa Aikar e Nadab primos de Tobite foram participar da sua alegria e durante sete dias festejaram alegremente o casamento de Tobias era 14 dias lá e agora 7 dias ali nossa é muita festa é isso aí terminada a festa do casamento Tobite chamou seu filho Tobias e lhe disse filho está na hora de você pagar esse homem que acompanhou e dar-lhe também algumas gratificações olha que maravilha gente olha que maravilha chegou a hora de recompensar Rafael não é verdade? então como recompensar Rafael? tchau o instrumento tchau 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 O que é isso?